2023 foi um ano e tanto para o Santos. O rebaixamento e o falecimento do replay foram grandes estopinhas para isso. Mas como a equipe pode se reerguer e se reconstruir das mãos de Fabio Carilli? Graças a chegadas de muitos reforços como Otero, Juliano, Gil, William, o Santos tem muitos atletas à sua disposição. Até aqui, Fabio Carilli montou sua equipe nos primeiros jogos em 1-4-3-3. Nesse sistema, modifica às vezes a sua saída de bola, vezes com 3 defensores mais um volante de apoio. Até aqui, Carilli aposta muito na velocidade dos seus contra-ataques, principalmente pelos seus pontos. Com João Schmidt, que está jogando muita bola, e a volta do Diego Pituca, Peixe ganha muito poderio de passe. E Juliano, que embora tenha se machucado, é o grande destaque até aqui. São dois gols e uma assistência nesses três primeiros jogos. Esse próximo jogo terá o grande desafio de enfrentar o Corinthians, que vive numa má fase, mas ainda assim é um grande clássico. Siga-nos aqui nas redes sociais e deixe aqui o que você acha desse time do Santos.